Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim galera, estou aqui mais uma vez com vocês no canal, meus ericórdia agora, pifotuda Então, fiz mais uma vez com vocês aqui mais uma vez no canal da Dara Nayane, já vão deixando seu like, se inscreva no canal e deixa muito, muito comentário pra mim, galera E ativar o sininho pra ver notificações minhas quando chegar no vídeo novo, tá galera? Hoje o vídeo não vai ser, não vou mostrar nada referente a mim, mas vou mostrar alguns desfilhos que teve na sede de setembro de cáceres Porque eu gravei alguns desfiles, então vou deixar pra vocês verem alguns desfiles de cáceres de Mato Grosso Foi muito bom, foi muito legal, e o meu marido ele desfilou porque ele é militar e ele desfilou, só que não vai dar pra ver ele direito Mas eu vou deixar uma fotinha pra vocês verem, marcado ele, assim que eu tirei a foto Na verdade eu não tirei a foto, eu tirei print do vídeo Aí eu consegui ver ele, mas eu não tinha visto ele, não vi galera, não vi, foi muito rápido, sabe? Então, o Cauêzinho está aqui, eu vou mostrar pra vocês É, manda oi, manda oi, manda oi pra todo mundo Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal Ele fica todo, todo quando fica gravando ele, pessoal Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos aí E vamos lá pra ver os vídeos Eu vou mostrar pra vocês 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 um show Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí.